Música Nos dias 6, 7 e 8 de junho, aqui no UFSM, entre o Espaço Multiuso, Centro de Artes e Letras Cal e Espaços ao Ar Livre da Instituição, está ocorrendo o evento Design Mais. Nesse ano, com uma conscientização ambiental, já que o mês de junho comemora-se o Dia Mundial do Meio Ambiente. Bom, o Design Mais, ele está na segunda edição e ele é um projeto que visa unir ensino, pesquisa e extensão de um modo interdisciplinar, transdisciplinar, visando conectar diversas áreas em busca de problematizar questões cotidianas. Nesse ano, a gente está trazendo o tema Natureza, Cultura e Sociedade, então tem esse mote da sustentabilidade e, sobretudo, da resiliência, que é o termo que a gente tem usado, né, para abordar as questões que vão desde a preparação do evento, onde a gente está pensando em várias soluções sustentáveis, né, para produzir desde o material gráfico até as mesas temáticas, então todas elas conectam temas ligados a esses assuntos que não podem ser desconectados, né, Natureza, Cultura e Sociedade. São uma equipe de 16 bolsistas FIEX, mas uma equipe de mais de 35 pessoas por trás dessa organização. Sejam eles alunos do curso de Desenho Industrial, tem menina das letras, até os professores que são do Desenho Industrial, que são uma parte fundamental para que o evento aconteça, né. São várias áreas, então, desde agronomia, artes visuais, design de interfaces, né, engenharia, química, a gente tem a professora Marta Tocheto, mas também a gente tem indústria, né, e outras empresas. Eu tenho uma marca de moda ética, que a gente chama, né, que é a questão de uma moda sustentável, então ela mistura o social com o ecológico, né, com o ambiental. A Envido, ela produz peças de roupa com tecidos conscientes, que a gente chama, então vai desde tecidos reciclados, tecidos orgânicos, tecidos biodegradáveis. A gente tem uma moda mais minimalista e a gente busca bastante, não só, né, desenvolver a parte ambiental, mas também a questão social, que é o favorecimento da cadeia produtiva local, trabalhar com fornecedores locais, a mão de obra também, a remuneração justa, e também a questão do desenvolvimento, né, das pessoas que estão ao nosso redor. Então esse projeto é como moda, ele trabalha com a comunidade, ele trabalha com presidiárias, ele trabalha com a questão da recuperação da roupa, do compartilhamento e dos saberes tradicionais. A gente trabalha com bordado, tricô, crochê, renda de birro, que é de Florianópolis, então esse trabalho todo, ele precisa ser divulgado. Então participar de um evento como esse possibilita que a gente comunique, né, o que a gente desenvolve lá na universidade, que as pessoas daqui conheçam, né, o nosso trabalho e que quem sabe implementem algo aqui também na região, né, então eventos são importantes por isso, pra gente compartilhar conhecimento que a gente desenvolve em outro local. Música